E estejam seus rastrinhos para... Você está conectado no podcast. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Podcast Revolution, um cast da Tamashinations 2014. E vocês vão achar um pouco estranho porque o Nando está e não está no cast, tá? E aqui quem fala é o Crono. Fala galera, aqui é o Alba e a Bandai querendo cada Tamashin fudendo nossos bolsos. É verdade. Fala galera, aqui é o Sand Paradise e viva o renascimento da linha Vintage. Olha aí, que birthday. A gente já tem nem vendendo os X só para comprar. Não sabe nem as informações direito. Vou vender os X para comprar a Vintage, já pensou? Puta que pariu, viu? Mais um Cast Revolution, um cast da Tamashinations 2014. E só uma dica, depois de resolver esse cast, resolve o cast de metas. Porque vai doer o bolso pra caralho, viu? Vou para a leitura de comentários e os recadinhos da semana. Vamos lá. Não sabe onde comprar Actions Figures? Passa lá na Dragon Store e adquira suas figures. Além de camisetas, canecas e placas Gits temáticas. Muito legal. Para quem curte a coleção de Cosmic Power Collection, lá tem várias pelas pelas, como Saga, Marte da Morte, Ala, Moa, Aldebaran. São peças em discos. Fala lá com a Letícia. Letícia. Fala lá com a Letícia, que ela passa todas as informações para você. E tem mais vídeos também. Da SH Figures Art Zero, do Freeza, Sailor Moon. Passa lá na Dragon Store e faça suas compras. DragonStory.com.br E mais uma leitura de comentários do cast de RPG, que foi o cast especial de aniversário do Fórum, e está aqui comigo o Mestre. Yo! Esqueci o nome. É o Nando? Estou brincando. É o Mestre. Olha assim. E aí, Nando, tranquilo? Tranquilo, tirando esse calor infernal que está fazendo aqui na região toda. Está danado. Não, até que aqui está tranquilo, está chovendo. Aí demora até para chegar o calor. Não, mas o que estava? Estava pelando. Estava pegando até um bronze. Na laje. Então, o primeiro comentário é do Pieces. Esse cara é tão cagão que ele ganhou até o sorteio. É, a camiseta das estrelas é isso. Só não pode lavar a camiseta. Verdade. Eu acho que ele descobriu o endereço do outro ganhador lá e disse que ele se manifestasse. Exatamente. Então, o comentário dele falou o seguinte. Como bom amante de RPG que sou, fiquei contando os dias até o lançamento desse cast. Desde o chute no posto do face. No mais, ficou muito bom. Então, a cadência do RPG ficou bacana. A história foi bastante envolvente e eu curti muito esse codecatch. E que vem os próximos, a continuação da saga dos três cavaleiros de bronze que algum dia podem vir a serem cavaleiros de ouro. Porra, acho que desse jeito é meio difícil. Porque a gente esqueceu de pegar o pó de estrelas que era o principal, né? A missão principal. Como alguém colocaria alguém tão incompetente pra cabaleiros de ouro? A próxima missão é não deixar atravessar uma das casas do Zodíaco. Mas a gente deixa. E quem tem dado de 100 faces tira 24? Sacanagem, né? Vai tomar, mano. Ele fez uma observação aqui. O seguinte. Só não digo que esse é o melhor podcast porque RPG é uma categoria à parte. E esse título ainda é do DieCast. O DieCast tá bombando, hein? É o melhor podcast do ano. É, o Pisse também que participou junto com a gente na live, né? Isso, que participou com a gente na live. Um monte de gente participou na live. Quero agradecer a todo mundo. Inclusive, o ST e o Nando que começaram a fazer a live sem mim que eu estava em BH. Voltei só uma hora depois. Uma hora e meio. Fala no banheiro, velho. Não, depois que eu cheguei eu fui no banheiro. Valeu, Pisse. Obrigadão. E parabéns aí pela... Pela camiseta que deve estar chegando por aí. Parabéns. E valeu. No comentário do BLKGNS, ele diz. Fala, galerinha. Primeiramente, parabéns pelos seis anos do fórum de Ultimate Revolution. Sou membro há pouco mais de um ano, mas só tenho elogios e quero dar os parabéns pelo grande trabalho que vocês fazem. Agora vamos ao podcast. Cara, achei sensacional a ideia de vocês. Ficou muito interessante a história. Engraçada. Ouviu do trampo. Ficou muitos e rios demais. Se depender da minha opinião, esse pod-teste RPG está aprovado. Parabéns, não é, Luê, por elaborar a história e que venha os próximos capítulos da saga dos três guerreiros de bronze. P.S. Argos de Cassiopeia fazendo Jusafão mandaria de Andrômeda. Ha, ha, ha. Braço. O melhor RPGNS. Falei que tenha curtido a história, tudo. O cloro era... Inicialmente era pro cloro mestrado. Só que ele queria mais jogar do que qualquer outra coisa, então... É, eu fiquei assim, caramba. Não, eu tava tentando fazer uma história diferente, meio fora de CDZ, mas tava meio difícil. Falei, ah, Nando. Tem alguma ideia aí? Se vira. Se vira, Nando. Falei, Nando, olha o conceito, toca essa porra aí. Olha, não, eu até tava com uma historinha fazendo assim, mas o tempo tava muito curto. Falei, ah, tá meio difícil. Nando, aconteceu aí. Você já tinha história na mente? Isso aí. Valeu, Belli, que é a GND. E brigadão pelo comentário. E o próximo é do Rodrigo Oliveira. Falou o seguinte, jogatina hoje, jogatina amanhã, jogatina pra sempre. É um dos castes que, se não, o que mais prendeu a atenção. Muito bacana mesmo. Só cuidado que o Nando regento, né, terá ato ao capiroto. Opa, Nando, você não vai fazer isso, né? Então, é, tá no comecinho, né? Vai que abre um buraco, assim, em casa, nada. Confesso, vai que rola um dado errado aí. É, vai que rola um 24. Vai que é pra você dar um soco em alguém e acaba abrindo um portal pro inferno. Ai, ai, eu vou lá. Contem comigo nos RPGs, curtir pra caramba. Isso aí, valeu, Rodrigo. Obrigadão. Mais um aí, ó, aprovado aí, ó. Agora tem um da parte dos que não gostaram, né? É, vamos lá. É, do Sam Minami. Ele disse que, não, vou mentir pra vocês, mas eu nunca gostei de RPG assim. Só em videogames mesmo. É, ele disse que já jogou em grupo, mas que não é muito a praia dele. Mas ele disse que o cast é muito engraçado, porque a gente zoa demais. E, só que ele não curte muito o tema. Abraços e continuem com o cast. É, foi isso. Rolou uma ambiguidade. Abraços e continuem com os castes. De RPG ou cast em geral? Acho que é cast em geral, né? Vamos pôr meio a meio, né? Ele nem te conheceu do mundo. Tô brincando. Mas eu gostei. Esse comentário é legal. Tipo, o cara não gosta do tema, mas tá lá o agente. Gostou pela zoeira, mas... Isso tá bacana, velho. Porque, tipo... Não adianta pesquisar. Esse é só cast especial. Pelos comentários da galera, o pessoal curte o beleza. Mas vão ser castes especiais, certo? É, esse tipo de cast RPG vai ser especial. Então, tipo, ele não vai tomar espaço de algum cast que tem que ser jogado no mês. Os pás vão jogar esse cast de grupo, porque às vezes tá naquela vibe, né? Determinado grupo tá naquela vibe. Ou determinado tema tá... É pra ser jogado agora. Então, o que é RPG é só especial mesmo. Então, podem ficar tranquilos. Quando tiver nada no mês, tipo assim, o mês tá na Bandai e não mostrou porra nenhuma. Ah, joga um RPG aí pra nós aí. Entendeu? Tá Natal, a gente tá de férias. Ô, eu não funcionei pra jogar um aí. E o que eu achei bacana, o pessoal que não gostou foi comentando, que é... Eles ouviram, deram uma crítica e a crítica foi inconstrutiva. Porque não adianta você chegar e falar, sabe, ficou uma bosta, ficou uma merda. Vocês são escrotos, vai tomar naquele lugar. Não adianta. Podem opinar. É isso que a gente gosta. É, ah, pô, não gostei. Vocês deveriam melhorar um pouco nisso. Ou nem continuar com isso. Voltar com temas assim. Isso que é bacana. A gente só vai crescendo com esse tipo de comentário. Então, valeu isso. Valeu isso. Obrigadão e até o próximo cast. E o próximo é do W01. Falou o seguinte. Bom, pessoal, eu não sou muito fã de RPG e nunca joguei assim. Mas achei o cast muito engraçado. Acho que vocês entrando mais nos personagens, elaborando uma boa trama, ficaria mais interessante de ouvir a história. Resumindo, por mim, podem continuar fazendo. Se eu não gostar, aviso. E se eu não gostar, aviso. Se eu não gostar, aviso. Pode mexer, olha aí. Se eu não gostar, aviso. Se eu gostar, uma bosta. Para com essa fóra aí. Valeu, W. Valeu, W. J. Gavieira. X. Ele que precisava. Eu acho que ele que tá aqui nos 10 postes mais rápido possível, né? Na velocidade da luz. Ele disse. É engraçado demais. Além de... Eu adoro RPG. Já joguei transgredos. Vocês são muito engraçados. Apareciam abessados, gente sozinha, no meio da sala. Todo mundo estranhando. Ainda mais parabéns com vocês. Isso aí. Eu falo com 6 anos de idade. Beleza. Não, parecia que foi ontem, né, cara? Parecia. Parecia que eu tava fazendo o banner de aniversário 2 anos, velho. Oh, parecia que foi ontem. Eu tinha te pedido aquele banho de sorteio do Thor e você sumiu. Falando que o monitor tava ficando amarelo. Lembra? Nossa. Cara, eu lembro direitinho. O Nanda entrou no fórum. Ele foi, tipo, o segundo, o terceiro, assim, foi o segundo designer a entrar. O primeiro foi o Kicks. Aí o Nanda entrou fazendo os banners, a galera curtindo. Eu falei. Nanda, faz um banner de sorteio do Thor aí. Aí ele me monitora, tá estranho, tá meio amarelado. Tá tendo um churrasco aqui em casa, mas eu não gosto dessa parada. Ficou um ano desaparecido. Então, esse tipo de história é pra gente ter contado na live, né? É verdade, velho. A gente tem uns tempos que eu cheguei atrasado um dia e não deu pra gente contar tudo. Mas, final do ano, como a live fez um sucesso, final do ano vamos fazer uma, hein? Pra encerrar o ano com chave de ouro e vamos contar essas histórias engraçadas aí, hein? Valeu, Jh Gavieira X. Valeu, Jh Gavieira X. Seja bem-vindo ao fórum. Primeiro comentário aí no cast e também no fora. Isso aí. Agora o próximo é do Albedo. Pô, tô com uma saudade do Albedo de participar dos casts, lembra? Ele participou de alguns. Do Dias Crianças e um da Tamachi. É, ali que eu acho que eu vou votar. Olá, meu povo. Como um grande fã de RPG, tanto de consoles quanto os de mesa. Ah, também tô com saudade do Crone Chitana, porque ele é nossa amiguxa, né? É. Vai umas dicas... É, vamos lá. Vai umas dicas para caso vocês queiram levar em frente esse projeto do cast de RPG. Primeiro, não brinquem tanto. Olha aí, olha aí. Já deu um... Olha, para com essa zoeira aí. Porque acaba tirando o foco do jogo e da história. E alguns mestres não gostam. O Nando gosta de zoeira, não gosta não? Não. Segundo, tentem entrar mais... Segundo, tentem entrar mais nos personagens e representem mais. Tipo, eu vou falar com o cara o que é outro personagem, para a gente olhar a parada ali, vamos lá, não sei o que. Não, eu vou fazer isso, né? É, precisa fazer do jeito normal. Ou seja, a gente entrar mais no personagem. É, isso aí é verdade. É, isso aí é verdade. É você que vai falar. Isso aí é verdade, é. Isso aí foi um erro até meu, né? Isso aí é verdade. Isso foi verdade. Enfim, gostei bastante da história e realmente acho que deveria continuar. E até me lembrou a época em que jogava e tinha feito uma campanha de CDZ para jogar com os parceiros. Acho que até vou procurar a campanha e chamar o povo de novo. Alguém se habilita? Não sei. Bom, gente, realmente gostei muito do podcast e espero uma continuação. Abraços, valeu, Albedo, pelas dicas. No próximo aí vamos melhorar 100%, não 100%. A gente chama você também para participar. É, quem sabe. Como eu falei que está com saudade, oportunidade perfeita. Aí. Valeu, Albedo. Valeu, Albedo, abraço. O comentário do Ness, ele disse. Bom, eu ouvi todos os podcasts até agora e infelizmente este foi o que eu menos gostei. Até joguei um pouco de RPG, mas não era viciado. Rapaz, eu acho difícil mesmo que você não goste de RPG ter prefido esse aos três primeiros, hein? Mas tá bom. Vocês fazem ótimos áudios e transformam vários temas que poderiam ser monosos e engraçados com seu bom humor. Mas nesse caso, além de não gostar desse tema, achei que justamente o teor cônico de você não combinou com aquilo. É, é uma opção que a gente seguiu para, tipo, a tentativa, né? Mesmo que não gostasse de RPG, pelo menos podia ouvir e se divertir, né? Não é pena que ele não gostou, mas valeu pelo comentário, Ness. Valeu pelo comentário, Lennon. Obrigadão aí. É uma crítica construtiva que eu acho que é bacana o pessoal dar, né? Ninguém ofendeu ninguém. Vai tomar no cu, que é a riposta. É porque a gente, isso, tem gente que não gosta de RPG, então que torne, para quem ouve, divertido. É uma opção de a gente escolher mais uma. É, né? E RPG também é coisa do capê, tá bom? A parte de nós não vai para o cemitério, essas coisas. Olha, Lennon, brigadão e até o próximo. Próximo comentário do Fernando Assens falou o seguinte. What's up, Castor? Sendo bem honesto, nunca fui fã de RPG. Não manjo muito, mas acho a tentativa bastante válida. Ficou bom. Agora, estranho, foi o Alba levando a sério. É mesmo, né, cara? O cara nunca leva a sério, porra, nenhuma. É porque o Alba já estava metendo nos grupos aí e ele estava empolgado bastante. Já estava mesmo. Já estava mais brasileira mesmo. É, acho que a gente tem que ir mais para o lado do Alba, né, levar um pouco mais a sério a parte do RPG. Mas acho que a gente meio que dividir vai ficar bacana. Agora, uma coisa que ficou meio no ar é se o coronar resolve atacar o Argus durante o banho. Tem dado para estourar para o trabalho. Que isso, cara? Que isso, cara? Meu personagem, ele é macho, só que ele é muito voidoso, né? E jogar o dado de quatro. É, crono. Aí, ó, já deu até ideia. Mas aí você joga de quatro. Sai fora. Valeu, Fernando, brigadão. Valeu, Xará. Para o comentário do Tayo Rey, ele disse Olá, pessoal. Achei o cast divertido, mas não gostaria de mais castes nesse gênero. Pode ser um para a proposta do cast de informatismo e de curiosidades. Para o povo que cuide, poderia deixar um espaço no fórum para RPG. Gostaria de ouvir mais sobre informações de armaduras e as curiosidades sobre os golpes e nomes dos cavaleiros, como foi feito com os Body Warriors. Até o próximo cast. Sim. Valeu aí, Tayo. Valeu, Tayo. Obrigadão. E até o próximo cast. Isso que o Tayo falou é... Para ter um espaço só para RPG nos casts, aí acho que o cast teria que ser semanal, né? Que aí a gente teria mais casts no ano, né? Teríamos o dobro de casts no ano e daria para encaixar. Mas isso aí é uma proposta ainda mais para frente. Vamos ver o que vai dar. Obrigadão, Tayo. E até o próximo. Próximo comentário agora é do Facebook. O Rodrigo Parpaiole. O Rodrigo Parpaiole está sempre ouvindo o cast aí e comentando. Pô, ficou sensacional. Aprovado e no aguardo de outros cavaleiros. Agora está oficializado o Cavaleiro Alba de Coveiro. Quer enterrar todo mundo. Achei legal. O sistema é bem simples e dinâmico. A única pessoa que falou do sistema, olha. É. É o único que falou, né, cara? Ah, é isso aí. Valeu, Rodrigo. Obrigadão e até o próximo cast. Valeu, Rodrigo. Sim. Agora vamos para as rapidinhas da semana, né, Nando? Então vamos agora para os comentários rápidos. O Vinícius Gonçalves disse. Engraçado pra caramba. Parabéns e que continue. Isso aí. Well Oliveira. Opa, já irei baixar. Adoro o cast de vocês. Vocês dão muitas risadas com o Cronos. Valeu, El. Agora o Vannick Salles. Olha o naipe desses cavaleiros. Muito boa ideia. Eu vou ouvir. É agora. Espero que tenha ouvido. É. Ouviu? John Lima. Eu ouço o Revolution sempre. Já está na playlist aqui. Olha, bacana. E o Bruno Manuris. Massa, cara. Isso aí, ó. Essas foram nossas rapidinhas da semana. Eu acho que deve ter mais. Porque eu nem li e-mail. Estou devendo. Alguma vez você já abriu o e-mail depois que você falou isso? Cara, não. Depois não. Mas antes. Foi só ano passado no sorteio do Foro com a Alcentra. Só. Do Ip lá. E aí a gente fez uma enquete. Uma enquete, né? É. É uma enquete. Uma enquete. Viu como é que as ideias venham? Uma enquete. Que a gente perguntou o seguinte. Se a galera gostaria de mais castes de RPG. Tá? Estranho que na hora que eu estava lendo essa enquete. Eu falei assim. Se o pessoal gostou. Mas na verdade é se gostariam demais castes de RPG. Não dá pra gente tomar como uma base, né? Nos votos. Porque teve comentado no Facebook. Tem gente que ouve mais no Facebook do que no fórum, né? Então teve... O pessoal que quer que a gente continue com esse tipo de cast. É 69%. E o pessoal que não quer que a gente continue com esse tipo de cast. Prefere mais castes informativos. De grupo. De coleção. Da série e tal. É de 31%. Tá? A gente teve um total de 13 votos. Mas... É... Acho que 13 votos não dá nem um total de comentários se a gente teve aqui. A gente teve comentário pra caramba, né? Verdade. Sei, mas foi bacana. Então, vamos anunciar oficialmente que cast de RPG, sim, nós iremos continuar com ele. Quando não sabemos. Quando não sabemos. Mas a gente não vai, tipo, trocar gol. Eu já falei, não vamos tirar um tema específico de curiosidade. Alguma coisa que tem que ser postada na época pra jogar um RPG. Vai ser surpresa. Vai ser surpresa. Vai ser especial. É quando, tipo assim, às vezes não tem nada pra jogar no mês. Assim, ah, vai um RPG. Ou até um cast de aniversário, de Natal, o que for. Uma coisa que não vai atrapalhar em nada. No caso, o cast venha a ser semanal algum dia. Vai ficar até mais fácil. E aí que não vai atrapalhar mesmo. O pessoal, às vezes, acha que atrapalha. Vai tirar algum outro cast específico, mas não vai não. Vai ser um cast para o que for. Vai ser um futuro. Ainda não sei se vai ser semanal, não. Isso vai depender do estoque e também da minha vontade. Ai, ai, né? Agora, os agradecimentos, né? Agradecer a Giovanelli Modelismo. Patrocinou o último cast. A Dragon Store. A Cafa de Esotipos Mangás. A Sensei Plant Midi. Na Faiate Collection. A galera que tá sempre aí curtindo e compartilhando os nossos cast. Fecha. Isso aí, né? E tem mais gente que compartilhou, mas acho que foi perfil, né? Não tem como você visualizar, porque não tem adicionado. E agora é... O momento de Fausto Silva. Vamos agradecer a galera que curtiu, compartilhou, ouviu, mas não deixou comentário. Ouviu, deixou comentário. É o Eduardo Nunes Garcia, José Wilson Alves, Fernando Miranda, Claudimiro Santos, Eric Henrique, Tainá Oliveira Fernandes, uma mulher. Felipe Andriola, Renan Chaves, Francis Guimarães do Santos, César Guedes, tava na live com a gente. Emerson Rosa, Luiz Anísio, Daniel Lopes e o Preto Batera, também tava na live com a gente. Isso aí, ó. Apenas uma mulher. Mulheres não gostam de pedir. É, mulheres não gostam muito de pedir. E a vônus é o vencedor do sorteio da camiseta das estrelas, que foi o Pisces, que foi o Luiz Corrêa de Almeida, que ganhou a camiseta autografada pelos dubladores da série de cantores. Já deve ter sido enviado pelo ST. E uma dica que a gente dá é não lavar a camiseta, tá? Senão você vai ficar sem. Ele tava com a gente na live. Ele tava, né? Tava, o Pisces tava. Tava na camiseta. Eu tava conversando com alguém da live aqui, né? É, eu também tava, cara. Na hora que saiu uma pessoa que não tava na live, eu fiquei meio decepcionado, cara. Eu fiquei meio decepcionado, assim, pô, né? É, o cara entrou no fórum só pra falar que queria um número, depois não apareceu mais. Bem feito. Você perdeu o ponto de ganhar a camiseta, né? Grande prêmio também, né? Tô brincando. Camiseta. A camiseta em si é bonita. Ah, aproveitando, quem quiser a nossa camiseta, tem lá o link aqui, ó. Tá o link aqui abaixo das camisetas, pra comprar sem nomes. Se você quiser com o nome, você manda, pode mandar a mensagem lá no Facebook, a gente monta o link da camiseta com o seu nome e manda pra você, você pode comprar à vontade. A camiseta é muito boa, muito bonita. A gente só participou com ela na live, porque a minha tava, eu tinha chegado rápido, meia atrasado, então não deu tempo de eu trocar de pouco. Precisei eu me ver pela lá. Não, não é porque não tem, vai ter que comprar uma. Mas eu nem, o S-Test nem tava, né? O Marapauz não vai estar com a camiseta, isso aí. Então agora eu vou ficar com o cast, acho que todo mundo espera esse tipo de cast, né? O cast da feira da Tamachi Nation 2014, que gravamos na semana. Na verdade a gente nem gravou, a gente tá gravando a leitura primeiro do que o cast. Oi, que milagre. Olha só a leitura, bem que o cast, mas já tá gravado, eu espero. Tamachi Nation. Bandai, que amamos. Bandai, beijão pra você, ó. Ó, esse cast da Tamachi Nation, você ouve, depois que você terminar de ouvir ele, você vai e ouça o cast de metas de coleção, tá? Você já se preparar aí, se você tá perdido. Isso aí, vambora. Bora. Esse é o cast 57 Tamachi Nation 2014. E nada melhor do que começar o cast com a explicação do ST, explicando pra gente o que que é a Tamachi Nation, enfim, né? O que que ela é? A Tamachi Nation é uma divisão da Bandai que trabalha com figura pra colecionador, não é brinquedo pra criança. Todo mundo sabe que a Bandai iniciou como uma empresa que fabrica brinquedo pra criança, mas aí ela começou a trabalhar com colecionáveis pro pessoal mais adulto. E esse evento mostra as figuras dessa linha da Tamachi pros colecionadores e apresenta tudo que vai sair no próximo ano ou nos próximos meses. É, e acho que... E essa Tamachi vem tendo já tem quanto tempo? Desde quando começou a linha Cloth Miffle ou foi de um tipo... Eu acho que desde... Se não me engano desde 2006, mas... Desde 2006? Começou a ter mais... O Cavaleiros começou a ter mais destaque lá pra 2008, que foi o primeiro Tamachi que eu fui, a primeira vez que teve item limitado. Ah, tá, foi essa? Do Cavaleiros, né? De outros talvez até teve, mas de Cavaleiros foi o primeiro, foi em 2008. Foi... É, foi essa aí. Foi essa aí que eu acho que eu peguei. Foi a primeira Tamachi que eu peguei, foi essa, em 2008. É... E nesse Tamachi foi mostrado... Bom, mostrou coisa pra caramba. Mostrou linha X, linha 1.0, Numa nova... A linha St. Claude Legend, que é do filme, mostrou uma possível linha extra-figurada, chama St. Claude Action, é uma St. Claude Rebirth, né? Que é a Vintage. Vai ter uma nova animação da série, chama St. Seiya's Soul of Gold, né? Que parece que o personagem principal é o Ayora. Então nesse teste nós vamos falar um pouquinho de cada... Só de CDZ, né? Se não a gente for estender muito, vamos ficar horas e horas falando aqui. Putz, essa tá uma de fãs que mais saíram peças, não se for estender pra outras coleções, vixi, vão ficar até amanhã fazendo cast aqui. É, aí não vai dar. Então a gente vai falar um pouquinho de cada item, não tem muita informação não, porque esse é normal da Tamachi, né? E só deixar claro aqui, que já tem nego já vendendo a linha X, já vendendo os marinas. Galera, calma! Nem tudo que mostra na Tamachi é realmente lançado. Igual foi mostrado uma vez o Abel e a Edis, tem dois anos não foi lançado. O play do mestre do Doku também não foi. O play do Moon. Tem vários itens que já foram mostrando na Tamachi. e até hoje não foram lançados. Então vamos com calma, galera. Se acalmem-se, galera! Calma! Calma, porra! Calma aí! Não é o fim do mundo. Calma, velho! Nem que eu tá surtando aí. Então, pra início, vamos começar a falar da linha Santa Clock Myth X, que foram apresentados três itens, tá? Itens, no caso, seriam... Foi mostrado mais. É que mostrou o Máscara da Morte, tudo. Mas o Máscara da Morte, ele já foi anunciado algumas semanas atrás. É, já foi confirmado já, né? Algumas semanas atrás. E saiu fotos oficiais, preços, tudo. Data de lançamento. Então, esse aí a gente descartou. Então, a gente só vai falar que novidades da Tamachi. E como o primeiro, né? Que era... Todo mundo já tava falando que ia sair, que ia sair, que é o Dragão Marinho X, né? O Canon X dos marinas. Infelizmente, você não poderá ir ver o Imperador Poseidon, Fênix. Porque o Dragão do Mar não vai permitir. E aí, galera? O que vocês acharam? Bem meia boca. Demais, né, cara? Ah, eu acho uma notícia boa. Se melhorar, lógico. Todos os marinas no grupo. Mas tá zoado, entendeu? Tomara que ele melhore muito esse protótipo. Mas a ideia de lançar o X dos marinas X, como o Alba falou, é uma ideia interessante. É, uma ideia... É, pra quem curtiria pegar tem variação de pose, fotos, essas coisas, isso aí, agora... Quem não quer tirar foto, fica com os 1.0, né? Porque eles são tão bonitos. É, os 1.0, igual a gente tá fazendo o que é que tá do grupo dos 1.0, dos marinos 1.0, eles não deixam a desejar em nada. Igual o Tibum, vão dar uma analisada aqui. O que eu achei bacana que eles melhoraram é a parte entre a cintura e o abdome. Não tem mais aquele... Não fica mais aquele troço grotesco, né? Aquela cintura fininha e aquele... E aquela... O abdome fino e a cintura gigante, né? Não tem mais isso. Deram uma melhorada nisso aí. Agora, esse espaço, esse vão que já é característica da linha X nos braços, né? No ombro ali. Acabou deixando a figura mais feia. As ombreiras ficaram curtas demais, muito pequenas. E esse vão entre o elmo e, desculpem falar, a gola da armadura. Mas é o nome que a gente vai falar que ficou bem estranho. Pô, mas a ombreira do Dragão Marinho é tão grande que dá pra esconder o ombro ali. O cara acho que deve ter montado porcamente aí na hora de expor. Será? Deve ter sido também, né? É que ele montou com o pé. Montou com o pé. Porra. É, vamos ver o que vai dar. Eu, minha opinião, eu não... Acho que pra mim não vale a pena. Eu, pra mim, pegar, não vale. Mas acho que quem tá começando a coleção agora, pegando a linha X, eu acho que vale a pena pegar os marinas, né? É que tem muita gente que começou quando saiu o Saga X, né? E não pegou a época do 1.0. Então, pra esse pessoal aí, é uma boa. É uma boa. Essa linha. Agora, o problema é o preço, né? É o problema. Porque a gente sabe que já tá vindo... Já foi a época de... De quem aí coleciona 10, 6 anos aí, pegou a época que você comprava item de 50 conto. O mais caro na época era de 200. Tinha item limitado. Limitado mesmo. Assim, tipo, no estilo do Canon X, era 200 conto. O ST sabe disso, não é, ST? Era uma época boa. Lá pra 2007, 8, por aí. 2007, 8, 9, até... Até 2010, por aí. Até 2010, tava tranquilo, assim, de pegar de boa. Depois começou a subir. Acho que depois que vem a linha X, acabou a inflação. É, veio a inflação mundial, tudo. Isso influenciou. Fudeu tudo. Não é culpa de um ou de outro. É uma série de coisas. Sete fatores, né? Mas, sim, minha opinião, eu acho que, pelo menos, eu posso até no futuro, ah, vou pegar, que tá, melhorou muito, achei bonito. Mas, agora eu descarto, né? Vou manter a meta. Minha meta, que é fechar os 12 e pegar os V10s. Escutem, o rugido do Leão! E, também, foi anunciada, né? Junto com, com, com o anime novo, né? Eu sou a Figold, e o protótipo do Iora, de Leão X, que vai ser, é... Ainda não foi confirmada, né? Só foi lançado o protótipo, e... Aparentemente, tá, é, bem melhor do que o, que o Cana, né? Pelo menos, tá um pouco melhor montado, ou é... Ele que é muito parrudo mesmo, desse jeito. E... Gostei pra caramba, vou pegar. Alguém viu a foto do Object dele? Eu vi, parece... É enorme, cara! Ficou show o Object, me lembrou muito o Churato, velho, dessa asa, parece muito com o Churato. Não, ficou legal também, eu concordo com o Alba, curti pra caramba também essa figura. Dependendo do anime, se ele for muito bom, pego, agora se for... O anime for meia boca, aí vai dar uma desanimada. Nossa! Aí... Ficou bonito tudo, mas acho que pelo valor nostálgico, eu acho que não vou pegar não. Igual o ST falou, se o anime for bom, a gente pode até ficar com vontade, só que é aquela coisa, se a animação for... Como protagonista vai ser o Ayoria, como já foi mostrado no trailer, algumas imagens e tudo, provavelmente vai ter os outros Cabelos de Ouro, imagina sair os 12, tudo de novo. Aí vai ser doído, hein? É. Nossa, vai ser muito, hein? Nossa, aí... Tudeu. Tirando o preço, né? Porque como tem mais armadura, pode esperar o preço um pouco mais alto. Ó, ele pode esperar o preço bem mais alto, assim, ficou bonito, achei legal os detalhes, tudo, mas acho que o objeto ficou muito foda, acho que é um dos objetos, acho que o off-miss, assim, dos de ouro, né? Vamos colocar dos de ouro, dos mais bonitos. O tamanho também ficou maior. Ficou, ficou gigante. Ah, eu achei da hora. Muito louco. Tá, uma especulação que eu vi por aí, ou uma especulação que eu vi por aí, é que como vai lançar na primavera, né? Lá no Japão. pro anime, né? É, então já pra abril do ano que vem, já deve estar pintando aí essa figura, mas é especulação, né? Certeza. É, a gente tem que ir com calma aí, porque as figuras foram mostradas na Tamashii, tanto de CDZ quanto de outras, nada ainda, pelo menos até hoje, a gente tá gravando hoje no segundo dia da feira, tá? Hoje é dia, aqui no Brasil, dia 31, lá já é dia primeiro, tá? Segundo dia da feira. Nada foi anunciado ainda oficialmente, com a data, não tem nada a dizer, então, vamos ver o que vai dar aí. É cheio, muito da hora. É, ficou legalzinho, mas por enquanto a maioria dos itens que foram apresentados, não fazem muita parte da minha meta de coleção não, né? Não, né? Tá ficando caro, tá doendo o bolso, né? O Debaran X aí, fudeu com a minha carteira, mais um dos itens apresentados no Atamashination 2014, foi o Afrodite de peixes com a surplice, a versão X dele. E já era esperado, né? Porque já saiu, o Shura já foi, o Shura já saiu no Japão, o Shura, o Saga, o Câncer já tem data definida, então, mais do que normal, anunciar o Afrodite, né? Agora, só uma coisa, aqueles folhetos que eles estavam fazendo, anunciando a Atamashination, tá falando que ia mostrar o Camus Sápores, né? Não sei, hein? Não cheguei a ver isso. É, tava mostrando, agora que eu tô lembrando aqui. Era especulação, só isso daí também. Era especulação, né? É. Uhum. Ah, então, o que apareceu do Camus? Apareceu ali uma versão, um protótipo dele, sem estar com aquela película brilhante dele. A armadura tá mais opaca, eu lembro. Talvez pudesse ser isso do Camus. A versão sem brilho é igual os corpos do Cronus. Não, não é assim, não. Ah, não, que isso, cara, aí você tá me jovem. Eu achei o Camus Sáprodito um dos melhores ídios da feira, se eu não for, ah, não é o melhor, assim, mas é um dos melhores, acho que um dos três melhores da feira, Eu acho que da linha X, o protótipo dele já chegou esclachando, já, ficou da hora. Eu conto com você, ele ficou muito bonito, cara, eu já esperava que ia mostrar ele, ele e o Máscara da Morte na feira, né? Ele ficou muito bonito, cara, eu achei muito, esse aí tá na minha meta. Esse tá também na meta, só pra, é, antes do, já que esse é o último item, né, que por enquanto foi apresentado a linha X, é, eu acho que ele devia ter apresentado um dos juízes. É, eu também senti o fato disso. Eu achei, pronto, pra, nossa, vai aparecer alguns juízes, mais alguns juízes, o Minos, mas a, entendeu? Não vê, Pode ser que, que até o final do ano apareça alguma coisa, é uma notícia, mas, eu gostei do, do Afrodite, ficou muito louco, e, certinho de ponto. Sim, ficou legal, gostei. É, ficou muito bacana. Dá um pouco de medo, né, quando sai o protótipo bem feito. Tipo, o Canon a gente reza pra que melhore, mas o Afrodite a gente reza pra que a Bandai não cague, que nem tipo, o Miro, essas coisas. Nossa, sim. É, porque o Miro, o protótipo, nossa, show de bola, não foi lançar, puta que pariu. Nossa senhora. É, já, é, mas, que nem se viu, eu acho difícil, eu acho que agora, que já foi apresentado, acho que, não vai ter mudança, espero eu, e, que nem o Máscara da Máscara da Máscara da Máscara, você não chegou nem se, não chegou, eles não esperaram nem a feira, já divulgaram todas as imagens, já, já, e o protótipo dele está exatamente, igual na, na sua pele de divulgação. É, ali já é o produto final dele, né? É, o câncer já é o produto. É, só muda aquele plástico. Ah, ali está, é, um protótipo inteiro de plástico, né, mas, o modelo final vai ficar daquele jeito. Nego rouba lá os bonequinhos. Ah, só tomar o roubo. Um 5-7, ainda não sei aqui, novidade, ninguém tem. Ninguém tem, só eu, ninguém tem. É a versão rara, igual aquela, a, a, a zombreiras do Minus, a que saiu com o cara lá. Fala para os caras, é de plástico, mas não é LC. É, de plástico, mas não é LC, ó, tá os, ah, e os protótipos, eles têm um, tipo, um furo no rosto, né, pra, pra mostrar que é um protótipo, né, tem, isso é com o furinho, parece que toma um tiro, é, parece que toma um tiro na cara. Esse chicote decidirá a gravidade dos seus crimes. O meu chicote de Bauron! E agora a próxima linha, o Sandcloth Myth, né, a linha tradicional, conhecida como 1.0, lembrando que esse 1.0 não é oficial, tá, a gente só colocou, o pessoal colocou esse nome aí, só pra diferenciar da linha X com a linha Cloth Myth, lembrando que são duas linhas distintas, tá, uma vez eu falei isso no grupo, o cara queria me matar, mas é pura realidade, aceite, verdade, ai, ai, e no, na, na linha 1.0, Cloth Myth foi mostrado o Luna de Bauron, o treme de Sagita, olha, caraca, a Bandai dessa vez aí, arregaçou, gente, cavadão de prata, a gente tava rezando por isso, né, graças à toa, show de bola, isso aí, Bandai, 4 palmas pra você, e o primeiro que a gente vai falar aqui é o Luna de Balrog, que é o espectro de Hades, que já é o quarto espectro da linha, né, que ela tá lançando, quinto, ah, tem o Valentine de Arp, é porque ele é tão bosta que a gente nem liga, sacanagem, ele, ele, ele é tão bosta que ele saiu normal, não foi limitado, ele é tão bosta que ele é normal, nem limitado é, pô, mas olha só, o Luna de, só que essa foto aqui, quando eu vi ela a primeira vez, no celular, eu achei assim, pô, os caras cobriram o rosto dele, colocaram um negócio de feiticeira na boca dele, mas foi foda, né, cara, feiticeira, feiticeira, e eu que pensei, será que ele tinha isso aí no mangá, eu fui ver, tem cara, é sombra, é, depois eu fiquei pensando, cara, o dele tem uma, uma máscara, né, que é uma caveira, né, falei, será que o cara colocou isso, montou, todo abacaiado, foi não, o rosto daí ficou perfeito, cara, ficou show de bola, e pode ter certeza que vai vir um manto, viu galera, um manto, livrinho, isso aí é, ele explode também, ele explode, ah, não sei, acho que explode, é, né, cara, se você colocar o Kano X, Kano X, ou Kano 1, se é perto dele, acho que ele explode, aí, daqui a pouco ele vai comer, ah, ele vai vir a cabeça do Schumades também, gritando, o Marquito, do Ratinho, vai vir, mas ficou muito bonito, cara, as asas dele, ficou show, imagina um Object, cara, o GDD ter ficado show pra caramba, tá surpreendendo muito esses espectros aí, o Karonte, o Faraó, agora o Lune, o Mio, o show de bola, o Mio, pra mim não souberto, o Mio também, eu aceito um Karonte, um Faraó, viu, esse cara já, projeto vaquinha 2015, sacanagem, não, acho que bonito, que eu gostei, ficou bonito, esse daí, é, certeza que é compra, ainda mais que, agora aqui, que era o grupo dos espectros, então, é, tá, show de bola, isso eu vi, está lindio, não tem nenhuma informação ainda, se ele vai ser item limitado, se não vai ser, mas provavelmente vai ser limitado, né, como geralmente, tem certeza que, muito provado que seja, Tamashia Web Shop, igual aos outros, com certeza, não permitirei, que ninguém chegue, na primeira casa, o que, eu, treme de Sagita, não permitirei, e da linha 1.0, a gente teve também, o treme de Sagita, finalmente, um cavalo de prato, depois de muito tempo, e foi uma grande surpresa, para a gente, acho que ninguém esperava, o anúncio dessa figura, é, o treme de todo mundo, né, cara, estava assim, o pessoal, igual ou não, estava falando comigo, no grupo, acho que é no grupo do WhatsApp, que a gente estava falando, que estava imaginando, ou saia um Capela, ou um Dante, saia um treme, né, cara, até o Babel, acho que a pessoa esperava mais, a grande, foi a grande surpresa da feira, mostrando aqui, eu achei que ficou legal, pra caramba, esse close, ficou bonito, cara, isso ficou da hora, uma boa, pra quem, e é o que, é pra caramba de prata ou bronze, eu não lembro, ele é prata, é prata, né, então, ela tem coleção de caramba de prata, mais um item aí, e ainda o protótipo, ele aí está bem feito, o rosto, além de mente, tá legal, bacana, eu gostei dele, não está na minha meta, agora só falta ela lançar, como item limitado, né, igual ela já fez, com alguns, mas por isso provável, porque até a Juni, saiu como limitado, eu acho que vai sair, como item limitado, talvez no Brasil, não, a Pesitor, estraga ela, pra caramba, vai dar isso aí, mas ficou bonito, eu gostei pra caramba, eu fico, não aguardo o objeto, o objeto dele é muito legal, o objeto dele é da hora, o objeto dele, gostei também, que eles se preocuparam, até no, no braço ali, que a, o braço, é o esquerdo, né, que é todo, é armadura completa no braço, né, eles foram lá e pintaram o braço, não tem como você colocar uma peça de metal ali, né, o plástico pra, descolação, né, descolando isso. Não, ficou legal pra caramba, tá bem detalhado, toda hora, o rosto dele ficou igualzinho, ele, personagem bosta. Achei engraçado o nego falando assim, não, beleza, agora ele vai vir com as flechas fantasmas, e o peito da Saori, com a flecha encravada, só, puta que pariu, não vai esperando isso não, nego. É, acho que não, né, é 1.0, o X costuma vir com mais extras, né. É, aí vai vir com a flecha encravada, e a cada uma hora que passa, a flecha vai encaixando mais ainda nos peitos da Saori, é automático, imagina, pô, os caras tem imaginação, né, cara. Ai, ai, galera. Uma dica pra esse pessoal, faça seu próprio custo. Faça seu próprio custo, vai lá, coloca um timerzinho na flecha lá, ligado na bateria, que aí vai encaixando. E, é, mostrando a continuidade da linha, né, não se sabe se vai avançar ou não, mas, é, um protótico bem bacana, que foi apresentado, que foi de uma gravada morte, do filme, do Lenda do Santuário, Centro Colégio, e, e, o protótico tá, olha, fala pra você, o personagem, pode dar pesadelo um monte de gente, mas, ficou bem, ficou da hora, ficou muito da hora, os caras se preocupam em, nossa, a riqueza de detalhes dele tá impressionante, tá mesmo. A tatuagem aí do lado, ó, nossa, que saiu. Eu vou te falar a verdade, que ele ficou muito mais bonito que o Saga. Sim. Sim, a armadura ali é mais da hora, tanto que naquele castle lá, a gente perguntou qual que a gente gostou mais, muita gente falou que, o, o, o Máscara da Morte e a Armadura dele ficou, ficou uma das mais da hora, com a agressiva, né, ficou muito da hora. Só que ninguém imaginava que ele ia aparecer daquele jeito no filme, né? Que jeito, eu não sei, eu não vi o filme. Nossa. Ainda vou ver essa porra. Ô, Crono. Caralho, não, deixa eu ter, pensar positivo, que ele tenha ficado lá, ó. Ah, mas estamos quase novembro. Já. Mais um mês, mais ou menos, você já pode ver aí, pode baixar o filme. É, já, 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 chega nos camelô aí, vai. Já, já, chega nos camelôs. Ah, mas ficou bacana. Não, mas o foda é que essa linha é Saint-Claude Legend, eu não, eu não pretendo ter, porque eu não pretendo ter coisa do filme, né? Mas, é, as figuras estão muito bem feitas, estão muito fiéis, assim, ao personagem original, muito bem trabalhado. É, eu achei bonito também. É, mas eu dispenso também. É, eu também, meio que dispenso, assim, mas não faz parte. Observa de longe, observa de longe, ah, muito, são peças, não, são bem detalhadas, até que não são tão caras pelo nível de detalhe delas, mais ou menos. Quanto que é o Saga, mais ou menos, que acha, assim? Ah, eu acho que é uns 9 mil ienes, mais ou menos, não tenho certeza. É uns 200, ah, só por aí, 250, 250. É, 200 e pouquinho. É, toma cuidado, nem pagar com muito caro, não sei, que não vale não. Ah, 9 mil e pouco é, porque um, não sei se o X, ou um Rodaman de Sex, mas vai sair mais ou menos esse preço aí, uns 250 no Brasil, eu acho. É, nesse preço é 250, mais ou menos. eu acho meio caro pra uma figura que não desmonta, e não tem peça de metal. Se eu não me engano, acho que tem uma outra peça de metal, não tenho certeza. Uma ou outra, bem poucas. Mas a maioria das peças são de plástico, né? Sim, sim. Então eu achei um pouco caro, apesar da peça ser maior, acho que é maior que o Touro X até. É, maior que o Touro, por um nível de tamanho, detalhe, assim, está um pouco mais caro. Mesmo assim, eu achei um pouquinho caro pra essa figura, o valor. Acho que deve ser um pouco mais barato. Pra quem, pra quem quer, se o filme gostou, foi a compra, só que é uma coisa, né? No Japão, não fez tanta... esperava-se mais, né? É, tá medo de encalhar essa figura no Japão. É. Tipo, eles vão descontinuar a linha, igual fizeram com Lost Canvas, igual vão fazer com Omega, que até agora não saiu mais nenhum outro personagem. É, Omega nessa... Tamashim não mostrou nada. É, o problema desses itens, assim, é você comprar, por exemplo, anuncia o Máscara da Morte. Aí você comprou o Máscara da Morte Saga, aí para de lançar, aí você fica só com dois coverers completos. É, ainda é. É, fica que nem o Omega, o Omega eu queria, pelo menos, os principais, que a Tamashim até mostrou uma vez. Aí você compra o Koga, compra o Eden e o resto, como é que fica? Aí é, ouça. Exatamente. Ah, e aí é. Então vamos para o próximo. Mas o próximo item a ser lançado vai ser o Sagitário, que já foi anunciado na serviço. Já foi anunciado? Então o Câncer não... É, já foi anunciado que o próximo vai ser lançado o Sagitário, mas não teve nenhuma... não foi anunciado nenhuma data específica. Você falou que o próximo é o Sagitário. porque a segunda Tamashim ainda aparece. É, então o Câncer ainda, vixi, vai vir bem depois. Se vier, né? O maior é o Sagitário, acho que é um que eu compro. E é que dá para ter isso aí. É uma armadura mais bonita, o Sagitário. Já acabou de ser Sagitário, né? Não dá para ter. Vamos ver os outros. E a Bandai anunciou uma outra linha que explodiu o cabeça de todo mundo. O nego já começou a vender os X, já começou a falar que X é bosta, né? Mas pagava mil reais em Saga X, e na toa. Chama Saint Claude Action, tá? É uma possível linha, do mesmo modelo, parece, né? Ainda não tem muitas informações, ainda não, mas parece ser um pouco parecida com a SH figura e artes, mas ela não é, não se chama, os poçaga da SH figura e artes, chama Saint Claude Action. Então, pelo que a gente viu nas imagens aqui, a armadura é fixa, né? Parece que ela vai ser menor também, né? O personagem. Para mim, esse daí foi o anúncio mais bosta da feira. Totalmente desnecessário. É meio inútil, né? Porque o jeitão dele é bem parecido com o Saga X. A única coisa que eu vou ter é que ele é menor, a armadura não sai. A articulação acho que não deve ser melhor do que o X, porque o X tem a articulação muito boa. Fora que se for com a armadura fixa, vai ser de plástico. Ah, então de plástico. Com certeza vai. Tá, tá, tá. Vai aquela coisa, né? Na hora que eu gosto de dar uma regredida, pra gente poder ver e eu não sei outras coisas, relançar. Por que não relança? É, agora é uma coisa. Quem sabe de plástico? A gente já tá vendendo o X. Galera, calma, porque quem coleciona Dragon Ball sabe que Dragon Ball, a maioria dos itens que lança é tudo limitado. É edição limitada e é caro. Então aí você vai ficar no prejuízo. Você vende uma porra de um Saga X hoje, mil contas, aí você vai comprar uma porra dessa, aí depois você compra e não gosta, aí você vai querer vender, aí você vai, pô, me arrependi. Vai com calma, galera. Não tem certeza que isso daí vai ser lançado, isso daí é só um protótipo. Então, não sabe se lançar. Pra mim, ele não tem como ser melhor do que o Saga X, porque em termos de tamanho, a única coisa que eu achei interessante aqui nem foi o rosto. O rosto e o cabelo tá muito bonito. Mas em termos de tamanho, porque quem foi na pera falou assim que são menores que os X. Não, porque pra que eu vender? Olha, eu acho que não valeria nem a pena nem pegar um LC, que é totalmente de plástico, mas pelo menos é igual o Saga X. É. É no tamanho. É, eu acho que não vai ter também de uma peça compatível dessa figura com o X, porque o tamanho é diferente, tudo. É bem inútil nesse lançamento. É, sei lá, pra quem... Eu posso falar assim, porque eu tenho essa HX, né, mas... Pra quem, tipo, não começou nenhuma coleção de Cavaleiros e é fã e quer começar por essa, talvez seria uma alternativa. É, mas quem já tem... E esse Saga aí deu guerra nos grupos aqui. Nossa Senhora, teoria. É que é tipo assim, a gente falou assim, não, muita gente não compra isso, é porque é de plástico, fala que não quer melhor qualidade. É uma Ditesim de foto, mas... Aí só porque agora, possivelmente, pode ser lançada essa linha aí, é, sem ficar action, é isso, eu falando, pô, agora o plástico é bacana, só porque é oficial. Hum. Ah, sabe. Eu acho isso aí, pra quem eu falei agora, você viu? Mesmo sendo oficial, pra mim eu acho uma bosta. É. E tipo, aí, nego, aí o feio vai ser o seguinte, o cara já tem coleção na linha X, que seriam 1.0. Aí o cara compra um negócio desse, no ST, não, as peças não vão ser compatíveis, primeiro porque é menor escala. Segundo, porra, vai ficar feio pra caramba na coleção, né? Um troço gigante, o outro pequeno, igual a linha Crohn. É. A linha Crohn era, é, o Seiya Crohn e Poseidon são gigantes, né? Tô que ela parou. Por quê? Porque não vendeu, a galera não gostou muito, então a banda aí largou pra lá a linha Crohn. que é um preço bem mais elevado, né? Não, sim, mas... Mesmo assim, né? Mas acho difícil vingar essa linha, porque ela é bem parecitona com o Saga X, não tem nenhum diferencial. Qual que é o diferencial dessa figura? Cara, vai tirar uma coisa bonita e tal, você vai botar, por exemplo, ele tem com os 11 favoritos de Ouro X e o Oficiário da Mandaia. Aí vai lá e coloca esse Saga aí no meio, de 4, com 14 centímetros, mais ou menos, que falaram que é o tamanho dele. Pô, a hora vai notar a diferença, né? É uma coisa que você vai ter um LC no meio de, pô, a FNIC X original. O Nego vai vender isso tudo aí, aí é bom, sabe o que acontece? Que aí desvaloriza os X no primeiro, né? No primeiro momento. Aí eu não tenho o Milu X, né? E eu e o Alba, né? Alba, a gente vai comprar um caradinho. Aí depois o Nego fala, pô, que arrependimento, quero comprar aí, a procura é alta ou já tem que ter metado? Aí eu botei os outros cabelos de Ouro. Aí eu falo, ó, tomou no rabo. Então vamos pro próximo, então. O próximo aí, o ST vai falar pra gente aí. E pra alegria dos fãs mais saudosistas de Saint Seiya, foi anunciado, anunciado não, né? Foi só apresentado por enquanto, mas sem nenhuma data nem nada ainda, um possível rebirth da linha Vintage, de Saint Claude Series. E com... Só que a peça tá... foi totalmente modelada, parece que vem com capa, entre outras coisas, que não eram presentes na linha anterior. E parece ter ficado muito legal, mas só que o pessoal tá cheando um pouco que parece um Clothamite em miniatura. Aí perde um pouquinho a característica das figuras vintage. Eu já vi nego falando lá, se for realmente anunciado, até a data eu vou vender meus X. Porra, galera, calma, deixa saías em todas as informações. Calma, não se preocupe. A linha Vintage, cara, pra você ter uma ideia, tem 11 centímetros, então não tem nada a ver com o X. Você não tem que vender a linha X pra comprar a outra linha. Fica com a X. É, porque tem isso. Aí depois fica chorando, né? Mas eu acho uma boa esses Vintage pra mim, olhando de longe, não é nem pra ver o nível de detalhe, mas tá olhando assim, parece que tá muito bem feito. É, olhando assim. A gente poderia dar uma capachadinha, deixando mais, já que é uma remodelagem da linha antiga, a Vintage, a gente dá uma... mais parecida com os Objects, mas se lançar é uma boa pra quem... Por exemplo, gente que, às vezes até compra pirata pra publicar. Tem gente que compra PC Models pra pegar armadura e colocar no Object. Isso dá uma boa. E pelo que eu vi, vai vir ele, o personagem, né? Armadura fixa e o Object, né? Eu acho que vai ser desmontável, igual a Vintage antigo. Será? Eu acho que vai até igual ao Clote, assim, você montar o boneco ou você monta o Object. É, vamos ver quem vai dar esse troço aí. Pra mim, essas linhas novas não me chamaram nem um pouco de atenção. Eu acho que... Eu acho que assim, a Vintage, pra mim, o Rebirth da Vintage seria muito mais interessante do que essa outra Scent Clote Action aí, pelo menos na minha opinião. Tem um diferencial. É uma linha menor, desmontável, lembra o Vintage, não pode chamar a galera aí das antigas. Tem uma referência. agora esse Scent Clote Action não tem uma referência como tem o Vintage. muito fainá nessa bagaça, né? E por último, né, pra encerrar, eu chamo de Mishima Sukeshi aqui, teve um anúncio da nova animação da série, né, que se chama Scent Seiya Soul Outflowed. Como é que fala em japonês, Alba? Sorofiguruda. Isso aí, ó. Tamashiguruda. É, né? É, é. É, o Alba é... Tamashiguruda. Sim. E o personagem principal da série é o Serawai Hora de Leão, e parece que vai ter uma Kamui de Leão, e o anime vai estrear na primavera de 2015. A primavera de 2015 vai de março até junho. Isso aí, no Japão. É, a primeira impressão passou uma impressão boa, né? Não sei, né? Scent Seiya Omega pra mim também passou uma impressão boa de primeira. Eu não sei, mas... Pra mim não. Pra mim, Scent Seiya Omega não passou uma impressão boa de primeira, mas esse passou sim. Não, eu falo assim, passou uma impressão boa porque depois de vários anos um novo anime. Scent Seiya. É essa impressão. Tá, mas... que meio que o pé atrás na época do Omega. Algo novo, entendeu? Mas, sonhando assim, parece que tem tudo pra ser legal a história, ficar nos cabelos de ouro, né? Nada mais Kamui, algo inédito, né? Camões de ouro. E a gente vê muitos famosos, né? Os famosos de ouro e tal. É bacana. Eu achava que seria alguma coisa do episódio G, mas parece que tem algumas informações que foi passadas depois da saga de Hades, né? É, parece que vai passar depois da saga de Hades mesmo. Então, acho que não tem relação com o episódio G, não. O episódio G passa antes da saga do Seiya, né? Ah, sim. O episódio G passa antes da história da história de Hades. que vai dar aí, mas ainda não tem informações ainda. De primeiro a tudo, sim. Ouvir, né? É... Quando lá, na turismo, isso é quando eu aqui contando a história que pode sair da Hades, é... se ela não pode ser que tá nos cabelos de ouro, então... O que é que vai ser da hora? Não cai. É... O que que a Bandai vai... O que que a Toei, né? Da Toei, né? Vai fazer pra nós, hein? Espero que o Kurumada esteja coordenando esse projeto por... é... atrás, né? É. E não coloque tudo nas mãos da Toei, senão... Isso não deu, né? Senão vira um prólogo do céu da vida. Nossa, sim. Uma coisa que a Toei e o Toei, uma coisa que eu fiz que foi bom, acho que foi saga de Asgard. É, pelo menos essa aí ela acertou. É, é isso que era o filler de todos. Mas pior que os feeders, assim, tipo, o Mestre Cristal, o Cavaleiro de Aço, o Kurumada falou que meio que não tentou se intrometer muito, não, segundo entrevistas que ele deu, né? É, a merda já tava... Não, mas até que eu gostei do Mestre Cristal, não meter o hall nem o que eu gostei, né? Não, tipo, de repente como esse anime aí pode ser também que Kurumada fique nisso, né? Que ele não fique dando muito pitaco, né? Deixa meio que na mão, ainda tô aí, mas dá um pouco de medo isso. Faz aí, tô ganhando meu dinheiro, então tá bom. Já pagou os royalties, já era. Já pagou, tá bom. Errou. Na Tamashin também, além de CDZ, né? Clothsmith e tal, foi mostrado também figuras da SH Figure Arts, entre outras também, Pop, One Piece e várias coisas, mas a SH Figure Arts foi mostrado Dragon Ball, tanto X, é, o Segure Arts X e a... X-Zero, né? E a outra lá, Zero, né? Foi mostrado também Sailor Moon, Avengers, já... Sailor Moon, meu Deus. Quando eu tava assistindo a estreia, eu achava que... que só ia ter Sailor Moon, não parava? Caramba, cadê os negócios? Cadê o... Sensei? Aí vem uns cosplay lá, tal, aí mostrando lá da... lá publica, né? O nome da empresa, os produtos, mas tem várias novidades, ainda mais Dragon Ball. Dragon Ball, acho que... depois do CDZ, fora os Efect Party, que foram mostrados também, e os Toksaks, Toksaks também. O show de bola. Ah, cara, quando saí os Toksaks, o cara, vixi, já é... já tá bom pra mim. Jasp! Jasp! Olha, um Jasp! Nossa, que sujeito! Nossa, aí Jasp! O Magarin, o Spielman e o Metaider, acabou já, tá perfeito. Tá bom, tá bom. Bandai, parabéns. E teve o Avengers também. Vai ter o Avengers, a era do Jim Tron também, na linha Cega Cegarca. É, o Avengers, é o Avengers. Provavelmente, provavelmente, esse Cega Piguard do Avengers não vem pro Brasil, porque segundo a PIS informou uma vez, eles não têm licença pra trabalhar fora do Japão, com coisa da Marvel e DC também, acho que não, se não me engano. Não tenho certeza absoluta, mas se eu não me engano, não tem. É, teve do Injustice também, do Camerano. É, o Injustice não dá pra saber se eles vão trazer também, né? Legal, mas isso aí, teve coisa pra caralho na feira, teve outros links, não tem como a gente falar tudo que apareceu, porque se eu não ia ficar até amanhã falando, discutindo e tal. Aham. Então, foi o que mostrou aí, essa, foi uma Tamachi que eu acho que ela mostrou mais coisa comparando com a dos outros anos. Eu também acho, acho que é uma das Tamachis que mais mostrou item diferente. É, variou muito, ela mostrou, tipo, quantidade de vários títulos, entendeu? e também com bastante qualidade. Eu acho que eles conseguiram agradar com a parte de diversas séries. Verdade. Mostrou ainda como é que é feito os Clos Smith, as peças, a fabricação. Mostrou lá, teve uma peça do Camus, parte por parte, lá em passo a passo, lá, como é que ele é feito, tudo, aí, até o produto final. teve uma comparação do Camus produto final, né, com a armadura já toda, com aquele brilhozinho, né, com aquele ólezinho que eles passam, comparando com o produto anterior com aquele, meio fosco, né, aí muita gente falou, olha essa Gashiguriata, porra, já foi mostrado esse Camus fosco aí, desde o ano passado. E se daí você não me viu, foi o segundo protótipo do Camus, não foi? Foi, mostrei o passado. Foi o primeiro, o protótipo do Camus foi mostrado quando eu falo, sei lá, em Aex, ok, mostraram os dois, aí depois, aí depois foi mostrado esse mais fosco aí. Tem que deixar bem claro, pessoal, esse fosco não vai chegar no mercado, o protótipo é só pra feira. Protótipo, você pode ver que ele tem o protótipo sendo mostrado na feira, acho que tava doado, não sei que tava mostrando como é fabricado, né? É, ele já, olha essa Gashiguriata, Aex, calma. Não, do jeito que os caras é, os caras falam, meu Deus, a Aex 2.0, o mídia é tudo. Antes de a gente fazer nossas considerações gerais, falar o que de tudo foi mostrado na feira, de Croft Mivus e tal, outras coisas, não se não vai ficar perdido aqui. É o que mais chamou a nossa atenção e tal, a gente esqueceu de falar do Chaka, é o Chaka de Vídeo OCE, que ele é o item exclusivo dessa feira Tamachi, né? Também mostrou o Seiya, Pog, É, X, OCE, opção de aniversário do Messi Curumada, mostrou também, mas, só que esses dois itens, cara, não se tacou na feira, né? Porque o Lune, Treme de Sagita, não sei mais quem, roubaram a cena, né? Mas, só pra falar que o Chaka foi o item exclusivo da feira, como toda feira tem um item exclusivo, que é só vendido na feira e tal, parece que ele vai ser vendido também, depois que a feira acabar, o pessoal vai poder comprar no Tamachi Webshop, né, Ct? Vai, e só uma informação, complementar, o único item que você vai poder comprar mesmo é o Chaka, se você tem interesse em Sailor Moon, ou a gente tem um boneco do One Piece da Figurte Zero, isso é por loteria. Ah, vim, gente. E, vamos bater palma pra Bandai, que a Bandai, ela consertou o saiote do Chaka pra sua versão OCE. Então, eu acredito... É meia palma, só porque eu não conserto a capa. É, não é, não é, não saiu ainda alguma, pelo menos até a... E a capa, não foi consertada também? Só uma dúvida. eu acho que não. Será que não? Não? Não. É. Parece que é meia palma. Só uma sensura. Ou seja, se caso a Bandai relançar o Chaka X, pode saber. Pode ser que venha com um saiote diferente, né? Ah, só um encaixe, só. Diferente. Isso aí, parece que o encaixe é maior. Já ajuda, Já ajuda, já ajuda. Parabéns, Bandai. Chaka X, você não pode nem olhar pra ele que caiu o saiote. Vou até montar o meu chaka. Meio parabéns, Bandai. Vou até vender meu Chaka X agora. É, meio potência. Seria um parabéns com o X relançar sem o Z. Isso aí. Ah, só pra explicar também que a gente tá gravando hoje com três pessoas, né? Eu, o Alba e o ST. O Nando participou da leitura, mas infelizmente não deu pra ele participar do cast hoje, né? Porque esse cast foi uma correria danada, né? Pra gente jogar já na semana pós-Tamaxi, pós-feira, pro pessoal já saber a nossa opinião, já ficar por dentro. É, também não adianta jogar um cast-Tamaxi 2014, 2015, né? É, não tem como, aí no final do ano o pessoal, ah, isso foi mostrado. E a gente até gravou mais cedo também pra ter tempo da gente de eu editar, então por isso que teve menos pessoas nesse cast, mas é... É pra balada. É porque tá na correria, hoje ia gravar no horário, depois ia gravar mais cedo, tá no corre-corre. Então é assim, é assim que é bom. É assim que é bom, é. E agora nas considerações gerais vou deixar primeiro com o Alba, né? Que ele vai falar de todos esses itens que foram mostrados aí do Santo Ceia. Qual que mais chamou a atenção dele? Então, o que mais chamou a atenção pra mim foi o Ayora, o Gold, o Shurato, o Shurato, o espírito desse herói. Aí eu não sei como que vai ser o anime, né? Mas olhando pra mim, tipo, o que mais me surpreendeu, eu esperava, é... esperava algo diferente, mas não tão diferente. É... Todos os itens achei da minha co-op mission desse ano que foi apresentado, ficaram me tirando esse trocamento que eu não gostei da SH do co-op action, né? Não, 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 Basta, perda de tempo, relança a merda do Saga e para que prescure. E... pra mim... Olha, essa feira pra mim foi uma das melhores, se bem que... Olha, como vai ter três, só... Três, quatro. Mas os protótipos tirando do cano, né? Tem que dar uma melhorada, tá... enfim, ainda, mas tem potencial, como falei, o top tem potencial pra ser bonita, né? Provavelmente vai ser lançado porque é, que você já manda aí que é dinheiro. Mas é uma feira que apresentou bastante coisa. e... lógico, né? Vamos prestar atenção aí no novo projeto, no anime, né? Que tudo vai depender do anime, né? Isso. Não adianta nada, né? Aparecer um protótipo do anime, ele não sabe, vai saber se o cara morre no primeiro episódio. E... é, então... Vamos ver, né? A curiosidade é mil. E você, Esteve? É difícil escolher um item só, tem muita coisa que me agradou nesse evento. Mas eu fico com o Lune, eu curti muito, ele tava esperando muito esse espectro, é um dos que eu mais gosto, assim, da aparência dele, a armadura, né? O esquema da armadura dele, é um dos que eu mais acho legal dos espectros. E também eu concordo com o Alba, que o Aeolian X Soul of Gold também impressionou bastante. Fiquei bem surpresa com esse lançamento. E achei legal a armadura. Mas achei interessante também, por exemplo, sair Marinas X, eu acho que a ideia é muito legal, principalmente porque não é todo mundo que tá acompanhando a linha Clothinfe desde o início, tem os 1.0, tem gente que começou no X e até hoje não tem os Marinas, então é uma oportunidade pra essas pessoas. E como fã, assim... Ah, e também tem que destacar o Tremend, essa gente é finalmente Cavada de Prata, o Van Dime. E também eu queria destacar o Rebirth da linha Vintage. Isso, pra mim, eu que sou fã da linha Vintage, me agradou muito. Fiquei muito contente de saber que existe essa possibilidade, né, do renascimento dessa linha e ela foi remodelada, tá ficando mais fiel com os personagens originais, não é como o Vintage antigo. E fora Cavaleiros, eu gostei muito de apresentação de bonecos da Figuarts, dos Tokusatsu, do Jasper, um do Magarin, do Spilvan, do Metalder. Fiquei muito contente com a apresentação desses personagens na feira. É, melhor. E o Jasper já tinha mostrado uma vez antes do DSH Film Gatos. Acho que não, acho que é a primeira vez. Não, acho que já tinha aparecido uma vez um protótipo nele, acho que já. Não, acho que só saiu daquele da Metcon. É, pra mim, acho que os marinas meio que me assustou. Eu esperava mais um V3 e tal, mas eu não agradei muito não. Agora, o que me chamaram mais atenção foi o Aprodite, eu já imaginava que ele ia sair nessa feira, mas acho que ficou muito bonito. Acho que ele ficou melhor do que eu esperava. O Lune de Balrog e o Tremio de Sagito foram os que rebentaram a boca do balão, cara. Ficou muito show, muito bonito, gostei bastante. O que é das outras linhas, né? O Jaspo, né? Igual o ST falou, acho que ficou muito legal. Vou pegar, se Deus quiser. Se Deus não quiser, vou pegar também. Vou ficar pobre, né? E dos Dragon Ball também, algumas figuras me chamaram a atenção também dessa figura e artes. Achei que ficou muito legal e bacana. Como é que vai dar aí na próxima Tamachi, se realmente vai mostrar, algum desses itens vão voltar a ser mostrados na Tamachi, né? Porque tem item que todo ano aparece, né? Tem item que sempre aparece. o show era um deles até ser lançado. Achei que ele apareceu umas duas, três feiras. É, o show aparecia direto, cara. É, mas se eu acrescentar, como eu estava falando para o Prêmio, como é item X, tem grandes chances de ser lançado, né? É. Ainda mais porque o número de colecionadores novos que apareciam nos últimos anos está muito grande. Entendeu? E nem todo mundo pode ter alguns itens antigos e... Pandai! Olha os guerreiros deuses lança aí pra mais. Eu não vou falar mais não, não lança não porque é capaz de lançar. A próxima é a Tamachi. É que eu não tenho. Então, aí, ó. Pandai, a Tamachi 2015, ó. 2015, né? Deus é X, ó. Pandai. Dá uma melhorada no preço também porque tá mal. É isso aí. Imagina o Thor X, já pensou? É bitelão com a cintura fininha. Aí é foda, né? Aí é de matar, né? Vamos ver, né? Aí. Vai dar essa porra. Vai dar um Thor com o Espartilho, mas vamos ver. Tchau, tchau.